Saudações meus camaradas Retro Gamers, e hoje temos aqui o Top 5 Filme de Jogos lançado para o Mega Drive E galera, pra você, infelizmente, deixe aí os comentários, o seu like pra ajudar Que ultimamente os vídeos estão dando muito baixas views, né cara? Pra você me ajudar aqui, deixe seu comentário, deixe aí qualquer coisa pra ajudar E também compartilhe o nosso vídeo Seguindo a nossa lista, que abrange alguns jogos baseados em filmes Que comportam uma pequena parte de alguns bons títulos que saíram para o Mega Drive Então, eu decidi trazer pra vocês alguns bons games e outros nem tanto Estes games, que vale a pena serem mencionados, e quem sabe jogados por vocês, nossos estimados inscritos Baseado no filme do mesmo nome, lançado em 1994, o jogador assume o papel de Henry Teskin Interpretado por ninguém menos que Arnold Schwarzenegger, que tem como missão acabar com os planos terroristas de Salim Simples assim, se o jogo não fosse relativamente difícil, existem três armas à sua disposição Que estão escondidas pelas fases, que podem ser uma metralhadora, use, uma escopeta ou um lança-chamas A sua visão isométrica vista no topo ao mesmo estilo de Zombie At The My Neighbors Avança pelo jogo no total de nove fases baseadas em cenários do filme, como o palácio, shopping, o parque, o metrô Entre outros lugares, e acabe com os planos do terrível vilão Uma aventura consideralmente longa para os padrões da época No mínimo, umas duas horas de jogatina Em Rambo 3, a sua missão é resgatar o seu ex-comandante Coronel Sun Que foi capturado pelas forças inimigas durante uma missão de espionagem no Afeganistão E como fazer isto? Usando todo o seu treinamento como John Rambo O homem programado para obliterar pessoas Baseado no filme do mesmo nome, você deve seguir no território hostil do Afeganistão Em seis missões de tirar o fôlego A sua visão isométrica vista de cima, segue o mesmo estilo de True Lies Porém, os elementos interessantes deste jogo É que em alguns chaps, a sua visão muda para a terceira pessoa E você precisa destruir tanques ou helicópteros Utilizando-se apenas o seu arco e flecha E você está preparado para acabar com os conflitos, soldado? Considerado por muitos como um dos melhores títulos do Mega Drive Sendo este um dos mais vendidos de todos os tempos para o console nos Estados Unidos Assim como na animação, o game leva diretamente ao universo da antiga Arábia Aonde um jovem, Aladdin, encontra uma lâmpada mágica E se apaixona por uma princesa E precisa impedir o vilanesco vizir de tomar o poder E tudo isto apenas com a coragem Uma espada, algumas maçãs E é claro, com a ajuda do jogador Aladdin para Mega Drive tem vários pontos ao seu favor Mas aqui vamos destacar a qualidade absurda nas animações dos personagens Aonde a Virgin Games trabalhou com a Disney Software Para recriar todos os seus elementos animados e limites do hardware do console Obtendo como resultado uma tradução quase perfeita da longa metragem no cartucho Outro grande destaque vai para sua trilha sonora Composta por Tommy Talarico Hoje conhecido como um dos criadores da espetacular evento Videogames Live Aonde inclui algumas composições originais e outras tiradas do filme E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar Deixe também seu comentário E ative o sininho para receber todas as notificações do canal Nos ajude aí, compartilhando os vídeos do canal E sigamos o vídeo Baseado no clássico filme O Exterminador do Futuro A versão para o Mega Drive foi desenvolvida pela Probe Software E lançado pela Virgin Games em 1992 Aonde temos o controle de Kyle Weiser Que precisa voltar no tempo para proteger Sarapona A mãe do líder da resistência humana contra as máquinas Seguindo o gênero de ação plataforma O jogador tem à sua disposição armas e granadas Para acabar com os inimigos Que vão atrapalhar o seu avanço Até chegar ao confronto final na fábrica da Skynet Aonde se encontra o Mortal T-800 O robô eternizado nos cinemas por Arnold Schwarzenegger E aí, vamos conseguir salvar a mãe do nosso salvador? Provavelmente você já assistiu o clássico filme Os Caça-Fantasmas, dezenas de vezes Numa sessão da tarde da vida Mas você sabia que existe uma versão para o Mega Drive Baseado na longa metragem? Assim como no filme de 1984 O título coloca o jogador na pele Do protagonistas Peter e o Ray No qual as suas características de velocidade E resistências são variadas Que precisam acabar com todos os fantasmas Que estão infestando Nova York Com vários elementos do filme Temos que passar por cada estágio acumulando dinheiro Para assim comprar itens essenciais Na progressão da aventura Uma forma bem diferente Um excelente game para a época Com muita ação E bem melhor Anos luz da que aquela porcaria lançado para o Nintendinho Bom, vou indo nessa Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos Mas não está inscrito no canal galera Bora aí clicar e se inscrever Ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal E valeu falou Até a próxima Fui!